A maioria dos assédios começa na nossa infância, quando a gente ainda é criança. O problema é que a gente não sabe o que é assédio. A gente não sabe identificar isso no momento e nem se proteger. Eu mesma começou com oito anos de idade. Eu nunca tinha passado por nenhum tipo de constrangimento. Sempre fui filha e mulher, meu pai sempre me respeitou e minha mãe sempre me ensinou que as minhas partes eram minhas e ninguém podia tocar. Na minha rua tinha muitas crianças brincando e eu amava. E nós tínhamos uma irmandade tão forte porque os nossos pais também eram amigos dos pais dos meus coleguinhas. Então a gente tinha aquela liberdade de ir na casa um do outro, de brincar, de assistir filme e eu amava isso. Eu lembro que um dia eu estava na casa de um coleguinha e ele tinha dois computadores. Ele estava em um e eu estava em outro e a gente estava jogando. E eu senti passando a mão na minha perna e quando eu olhei, era o tio. Desse meu colega. Eu fiquei tão constrangida porque, de certa forma, ninguém tinha passado a mão na minha coxa, perto da minha virilha e eu não soube reagir. E eu deixei ele fazer. Eu não consegui falar não. Eu não sabia como falar não para aquela situação. Então eu fiquei muito constrangida e continuei fingindo como se nada tivesse acontecido. Na hora de ir embora, o meu coleguinha falou, vamos brincar na rua e ele saiu correndo. Como só estava o tio dele, o tio dele me prensou contra a parede. E ele falou, você gosta que passa a mão no corpo? Eu só sei que nessa hora eu comecei a chorar muito. Eu comecei a desabar no choro, sabe? E eu não sabia, assim, falar não. Eu queria que ele tirasse a mão de mim e eu estava com muito medo. E aí na hora ele começou a falar, calma, calma, eu não quero te fazer mal. Calma, você é uma princesa linda. Você quer bombom? Você quer chocolate? Você quer balinho? O que você quer? Só para de chorar. Você não precisa contar isso para ninguém. E eu não queria contar aquilo para ninguém. Eu só queria que ele me deixasse em paz. que ele parasse de fazer aquilo. Eu fui embora para casa. E eu nunca mais fui a mesma criança. Isso me marcou. Porque foi difícil lidar com a situação. Porque eu nunca mais consegui ir na casa dos meus coleguinhas. Eu tinha medo de qualquer tipo de homem. Eu não brincava na casa de todo mundo. Se não tivesse uma mulher perto, eu não tinha confiança. Foi ao mesmo tempo, eu consegui, eu era uma criança, mas eu consegui identificar que aquilo era para eu aprender. Mas era tão doloroso eu passar por aquilo, eu ter medo de brincar, eu ter medo de ir na casa de alguém. Eu parei de ser quem eu era, sabe? E os meus pais não identificaram. Pensaram que talvez pudesse ser um processo da minha mudança. Com 10 anos de idade, quando eu estava com 10 anos, eu já voltava da escola sozinha. A escola era no meu bairro. E todas as crianças voltavam juntas. E a gente sempre fez isso. A gente estudava pela tarde. Eu lembro que um dia eu voltei, e eu não sei o que aconteceu, que eu voltei sozinha. E quando eu voltei, tinha um carro, sabe? E o carro meio que começou a vir bem devagarzinho, e meio que escorando, e abriu o vidro. E na hora eu gelei, sabe? Que eu gelei todinha, e eu olhei para o canto assim, e o cara estava pedindo para eu entrar dentro do carro. E eu acelerei o passo, e o cara vinha atrás, e eu vi a mãe de uma colega, né? E o cara parou, porque eu saí correndo. Ele parou e desceu do carro. Sabe o que é você suar tudo? Você morrer de medo? Você pensar mil coisas ruins na sua vida em segundos, e você não saber o que você fazer? Na hora que eu vi a mãe da minha colega, eu peguei nela assim, sabe? Eu expliquei, eu contei para ela assim, no desespero. E ela olhou para trás, e o cara estava passando a mão nas partes íntimas, olhando para mim e para a mãe da minha amiga. Tipo, ele não estava nem aí para ela. E na hora ela só pegou na minha mão e falou assim, nossa, tem cada tipo de gente, e a gente saiu andando. E eu com 10 anos pensei, tem cada tipo de gente? Tipo, e aí? A gente não vai fazer nada? A gente não vai contar para ninguém? Não, ela me deixou na minha casa. E eu estava tão apreensiva que eu desabei no choro. E eu chorava, chorava. E meu pai estava em casa e não entendeu o que estava acontecendo. E eu tentava explicar para ele, eu tentava falar para ele o que tinha acontecido, mas eu não conseguia. A partir dali, se tornou mais um bloqueio para mim. Eu tinha medo de voltar da escola sozinha, eu tinha medo de passar por alguma situação, eu tinha medo de que um homem me agarrasse na rua. Mas eu tinha que passar por cima disso, porque eu não tinha o que fazer. Continuar vivendo. Com 13 anos de idade, depois de 3 anos, eu já estava melhor, já não estava passando por nenhum tipo de situação constrangida nesse tempo. Eu decidi arrumar um namorado. E eu me prendi nele, eu não sei se era uma carência que eu tinha por parte paterna, por meu pai nunca ser muito amoroso comigo, então eu sentia vontade de ter alguém ali suprindo isso. Eu me agarrei nesse garoto. E ele tinha 18 anos, eu só 13. A minha mãe deixava a gente namorar, e ele frequentava a minha casa normal. E como os meus pais, os dois, trabalhavam fora e eu ficava muito sozinha, ele muitas das vezes ia lá ficar comigo. Teve um dia que ele pediu pra entrar pro meu quarto. Era uma coisa que nós não fazíamos. Eu era virgem e meu namoro ainda era algo meio infantil. Só que eu não tinha o entendimento de que com 18 anos ele já queria ter relação ou algo do tipo, e que uma hora isso ia chegar até mim. Ele me chamou pra ir pro quarto que ele estava com o estômago doendo. E aí ele pegou e ligou pra mãe dele ir lá em casa buscar ele. E nisso, eu deixei ele deitar na minha cama. E ele pediu pra eu deitar com ele, fazer carinho nele e tal. E eu deitei. E cara, ele começou a tirar a minha roupa com a maior pressão do mundo. E ele começou a fazer um monte de coisa, assim, sabe? E eu falava pra ele, para, eu não quero, eu não quero. E mesmo assim, ele veio e tirou a minha roupa. E ele penetrou em mim. Tipo, foi muito doloroso pra mim. Porque era uma coisa que doeu muito. E não doeu no meu corpo, doeu lá na minha alma. E tipo, eu sei que não foi uma coisa, eu não sei explicar. Eu só sei que foi, foi muito rápido. Foi uma coisa de, tipo, colocou, ele me segurou, ele me pressionou. E depois ele me soltou. E depois eu falei pra ele, por que ele tinha feito aquilo? Ele começou a rir falando, ah, vai falar pra mim que você era virgem. Tipo, que eu era assim, sabe? E eu fiquei com muita dor. Depois eu tomei banho e sangrou. E foi horrível. Isso me desencadeou um monte de traumas. Porque eu passei a ter depressão. Porque eu ficava presa naquele momento, né? E eu ficava presa naquilo. Eu não conseguia me desvincular daquele momento que ele me machucou. E era uma coisa que eu não conseguia mudar. Então, eu desenvolvi ansiedade também. Eu desenvolvi síndrome do pânico. Eu desenvolvi um monte de coisas. Por conta, assim, de traumas mesmo que eu passei a minha vida inteira. Depois disso, é óbvio que a gente terminou. Eu não tive coragem de contar pros meus pais. Eu não tive coragem de contar pra ninguém. Eu tinha um amor por ele, sabe? Ele era meu namorado. Eu não acreditava que o meu primeiro namorado tinha me feito tão mal desse jeito. É claro que eu decidi terminar. E eu sofrendo sozinha, calada, com medo de poder ser julgada. Porque, afinal das contas, parece que sempre a culpa é da mulher. E eu decidi que com 15 anos... Eu nunca mais consegui, gente, me relacionar com um homem. Beijar, ter contato. Eu tive a maior dificuldade do mundo de gostar de homem. O meu namorado tinha sido uma pessoa que tinha quebrado aquilo em mim. Aquele medo. E aí ele me trouxe mais um trauma que gerou outros tipos de problemas mentais e psicológicos. Mas eu sempre tive aquela força interna, sabe? De não desistir. E aí eu decidi fazer um curso com 15 anos. E eu fui, né? No meu primeiro dia de aula. No meu primeiro dia de aula. Eu tava sentada no ponto de ônibus. Sozinha. Já eram umas 7 horas da noite. E aí sentou um senhor do meu lado, que tinha idade de ser meu avô. E aí ele pegou e eu e falou... Oi! E eu fui gentil. Falei, oi! E ele disse... Se eu te pagar bem, você sai comigo? Eu, tipo... Falei... Que? Eu falei, cara, eu não tô acreditando, cara. Será que o que tá acontecendo? E o cara começou a falar... Você tem um corpo muito bom. Vamos fazer coisas gostosas. Olha o carro que eu tenho. E o carro dele tava parado. E era um carrão mesmo. E eu levantei, sabe? E eu comecei a sair andando. E ele levantou e veio atrás de mim. E eu comecei a falar pra ele parar. Pra ele sair de trás de mim. E ele começou a falar... Você é muita boba. Várias meninas da sua idade aceitariam. Quem tá perdendo é você. Bobinha. Poderia te dar tudo que você quer. Entendeu? E você ainda vai curtir. Ainda vai ser gostoso. Tipo... Foi muito ruim pra mim, sabe? E depois daquilo eu cheguei em casa. Meu pai e minha mãe não estavam em casa. Eu tava tão abalada. Tão abalada. Tão abalada. Que eu pensei assim... Eu vou me matar. Eu vou me matar, sabe? Tipo... Eu vou tirar minha vida. Porque eu não consigo mais carregar isso. Eu tenho... Eu tinha medo. Eu tinha medo de homem. Eu tinha medo de viver. Eu tinha medo desse tipo de situação. E eu não sei o que que aconteceu. Que eu comecei a procurar os venenos que tinha lá em casa. Que meu pai sempre colocava, assim, nos cantinhos da casa pra rato. Essas coisas. Nunca entrar. E eu comecei a procurar. Eu falei... Eu vou tomar. Porque aí não tem como voltar atrás. É uma morte que eu sei que vai ser matada mesmo. E ninguém vai me pegar a tempo. Eu tava num estado, assim, tão bloqueado de conseguir enxergar, de ser racional. De entender o que que tava acontecendo ali, sabe? De olhar pro positivo. Eu tava tão fechada no negativo. Tão fechada no que minha vida não vale nada. Eu vim no mundo pros homens me usarem. Eu tava tão assim, se for pra isso, se é isso, se eu vou passar sempre isso. Se a vida inteira eu vou ser vítima de homens. Eu prefiro morrer. Eu tava num estado tão fechado. Que quando eu achei o veneno de rato, que eu decidi me matar mesmo. O interfone tocou da minha casa. E era a minha vizinha. Pedindo pra eu ficar com as duas filhas dela que ela precisava ir no centro rapidinho. Buscar um dinheiro e voltar. E naquele momento parece que, assim, eu senti eu voltando pro meu corpo. E eu falando, tipo... Nossa, que ideia. Eu tava pensando em tomar um veneno. Tipo, eu olhei pra minha mão, assim, sabe? E falei, nossa, eu ia me matar. Eu ia me matar. E eu comecei a entender que muitas das pessoas que se suicidam, elas não estão num estado consciente. Muitas delas acabaram de passar por um surto. Acabaram de passar por algum tipo de transtorno. Algum tipo de trauma que fez ela entrar nesse estado de querer se matar. Entendeu? E aí, a partir daquele momento, eu identifiquei que era um sinal, talvez, de Deus. Talvez era um sinal de luz pra eu não fazer aquilo com a minha vida. E eu decidi, naquele momento, que eu queria entender um pouco melhor a respeito desse assunto. E de abrir isso pros outros. E a partir do momento em que eu decidi sentar e contar pra alguém, que foi pra uma amiga, tudo que eu sentia, tudo que eu passava, tudo que tava dentro de mim. Eu comecei a sentir uma leveza. E eu comecei a identificar que muitas das vezes a gente atrai esse tipo de dor porque a gente guarda ela e é a energia que a gente joga pro universo. Então, se eu tô com medo o tempo inteiro, tô com medo, tô com medo, tô com medo, parece que tudo vai tá acontecendo pra me deixar com medo. E eu vou acabar traindo situações que vai me deixar com medo. E pra eu sair daquilo, eu preciso de aceitar e de sair. Hoje eu tenho 25 anos, eu sou concursada pública, eu trabalho na área da saúde, eu tô bem. Eu ainda tenho muita dificuldade de me relacionar, eu sou muito exigente comigo mesma, com o meu corpo, com os homens que chegam até mim. E eu tento usar a minha história de exemplo pra vocês, né? Pra várias questões. Pra você sempre desabafar, pra você contar, pra você não se sentir culpada. A vítima nunca é culpada da situação. Eu sempre tive apoio dentro de casa e nunca tive coragem de contar pros meus pais a situação do meu namorado ou de alguém. Eu não queria me expor, entendeu? E acabou que, de tanto eu guardar pra mim, eu acabei pensando até em tirar minha própria vida. Então, gente, é só pra vocês mesmo respirarem e pra vocês passarem pro outro, pra você tirar de dentro de você, você falar mesmo. Porque quando você fala, você tira de dentro de você. E aí é o processo de cura. Graças a Deus, hoje eu me sinto curada e é o que eu desejo pra todos vocês. Oi, oi, my cats. Tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje eu tento trazer várias questões, né? Que é a questão da aceitação, a questão de você expor, de você falar, de você pedir ajuda, de você entender e identificar que muitas das vezes, quando uma pessoa tenta se matar, ou quando a pessoa, ela tá aqui sorrindo pra você e fala, nossa, mas ela se matou, ela era tão feliz. Gente, o que acontece com as pessoas, a raiz do problema dela é uma coisa mais profunda do que você pode ver. O outro só te mostra o que ele permite que seja visto. Tem muitas dores ocultas dentro do ser humano, entendeu? E essas dores precisam ser respeitadas. E uma das mensagens mais legais desse vídeo é que no começo, ela sempre fala, né? Muitas pessoas passam pelo assédio na fase infantil, mas elas não sabem que estão passando por isso. Depois que elas crescem, que elas identificam que passaram, que foram vítimas. E isso torna, volta com tudo. Tipo, meu Deus, eu passei por isso e não fiz nada. E entra a depressão, porque é o acúmulo do passado, entendeu? E a pessoa se guarda nisso. Então, eu quero dizer pra vocês isso. A depressão, ela é acúmulo de passado. A ansiedade, ela é acúmulo de futuro. E a gente precisa de viver o presente. Precisa de liberar a dor que tá dentro da gente. Com alguém de confiança. Você não precisa expor a sua vida pra todo mundo. Você pode escolher uma pessoa em específico que você tem muita confiança. Que é uma pessoa que te conta os problemas dela também, entendeu? Que se abre com você também. Que permite você ver as feridas dessa pessoa, entendeu? E é um ponto bom pra você identificar com quem você pode abrir as suas feridas também. Gente, todo e qualquer tipo de abuso precisa de ser denunciado. Nós temos um telefone que é 100. Diz que 100, peça ajuda, liga. Se você sente que não tem uma mãe, um irmão, um amigo, a gente tem um sistema, entendeu? Eu acredito que quanto mais os agressores serem denunciados, entendeu? Mais eles serem expostos, mais exemplos de como eles devem se comportar diante da sociedade, vai ser visto e vai ser imposto, tá bom? Então é isso. Deixe nos comentários se achou dessa história. Manda sua história também. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.